. 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 Bom dia, senhores passageiros cibernautas. O meu nome é apresentador Roberto e este é mais um noticiário histórico. Foi no dia 7 de agosto de 1955 que tiveram início as obras de construção do Metropolitano de Lisboa. Quatro anos depois, em 29 de dezembro de 1959, o novo sistema de transporte público foi finalmente inaugurado. Tem sofrido obras de ampliação e neste momento conta com quatro linhas, com 56 estações e tem a extensão total de 44,5 km. Este foi mais um noticiário histórico. Eu sou o apresentador Roberto e vemos-nos de volta amanhã. Adeus! Transcrição e Legendas Pedro Negri